A característica mais marcante do Windows 7 é a barra de tarefas. Depois de anos sem qualquer alteração, a barra ganha uma nova aparência e mais funcionalidades. Os ícones dos programas são maiores e mais fáceis de clicar. Como no dock dos computadores Mac, os ícones servem para abrir os programas e também para passar de um aplicativo a outro. A Jamlist é outra das novidades importantes. A ferramenta permite acessar funcionalidades dos programas em execução diretamente do ícone na barra de tarefas. A nova função Aeropeak facilita o gerenciamento das janelas minimizadas. Toda vez que você minimizar qualquer janela ou aplicativo para a barra de tarefas, aparece uma miniatura mostrando o conteúdo. Dessa forma, não é necessário maximizar cada janela para saber o que é dentro. Se colocar um mouse sobre uma das miniaturas, as outras janelas ficam transparentes e permitem visualizar o que contém. Mais um truque sobre o Aeropeak. Para visualizar a área de trabalho, coloque o ponteiro do mouse à direita da barra de tarefas. O menu Iniciar do Windows 7 é muito parecido com o do Vista. Basta digitar as primeiras letras do nome do programa ou do arquivo que quer abrir e o motor de busca mostrará os resultados coincidentes em tempo real. Os gadgets do Windows 7 também foram renovados. Já não estão mais trancados na barra lateral, como acontecia no Windows Vista. Você pode organizá-los livremente e colocá-los em qualquer lugar da área de trabalho. Ajuste a transparência e escolhe se prefere usar uma interface pequena ou grande. Os gadgets do Vista são compatíveis com o Windows 7. O gerenciamento das janelas ficou mais fácil. Agora, você controla tudo com o mouse. Arraste qualquer janela para os lados da tela e será automaticamente redimensionada, ocupando a metade do espaço. Isto é muito prático quando você precisa trabalhar com duas janelas abertas ao mesmo tempo. Por exemplo, para ler um documento enquanto escreve outro. Para maximizar qualquer janela, arraste A para a parte superior da tela. Para restaurar o tamanho original, clique duas vezes na barra do título ou arraste a janela para baixo novamente. Quer mais um truque útil quando tem muitas janelas abertas na área de trabalho? Agite a que você quer manter a frente e todas as outras janelas serão minimizadas. Agite de novo para que as janelas ocultas reapareçam. O Windows 7 permite também personalizar o visual. Clique com o botão direito em qualquer lugar da área de trabalho, selecione Personalização e deixe o sistema com o estilo que você preferir. O Windows 7 também inclui temas, pacotes de papéis e parede, esquemas de cores, sons e protetores de tela. Além disso, você pode baixar a gratis mais temas no site da Microsoft e instalá-los em apenas dois cliques. Em breve, publicaremos mais detalhes sobre o novo Windows. Enquanto isso, aproveite para explorar o Windows 7 e descubra todas as funções e melhorias que o sistema operacional traz para você.